Em Santa Leopoldina, na região serrana do estado, o sábado também foi de muito trabalho. Em pleno centro da cidade, a máquina abria caminho depois da queda do barranco. No interior, ainda muitos estragos. O nível do rio Mangaraí baixou, mas ficaram os prejuízos. Sem a ponte, que liga as comunidades de Mangaraí e Bonito, moradores ainda ilhados. Olha o perigo, gente. Quem está do lado de lá não consegue vir para cá. Olha o pessoal correndo perigo para tentar salvar as tábuas, as madeiras da ponte que sobrou. Por onde passou a correnteza, um rastro de muita lama. Equipes da Prefeitura e da Defesa Civil trabalham na limpeza e abertura das estradas. Santa Leopoldina tem hoje 41 famílias desalojadas, além de 21 desabrigadas, que estão em abrigos da Prefeitura. Foi no interior da cidade que o agricultor Fabrício Caos morreu soterrado dentro de casa, após um deslizamento de terra que atingiu a residência. A mulher de Fabrício e o filho de 6 anos continuam internados em um hospital particular de Vitória. Sobre a situação da ponte, a Prefeitura informou que ainda hoje será colocada uma estrutura provisória de madeira. Acesse o site da Prefeitura e a Prefeitura.